Pedro, você tem a responsabilidade de cuidar da marca do Orlando. Você tem hoje uma âncora de marca extraordinária, que é a Marta, a maior jogadora de futebol do mundo de todos os tempos. Como é que é trabalhar essa marca com a Marta? A Marta sempre lidera a nossa comunicação. Eu acho que não só do ponto de vista de marketing, mas até do ponto de vista de recrutar outras jogadoras. A Marta hoje nos ajuda a trazer outras grandes jogadoras. A gente tem jogadoras de seleção porque elas querem jogar com a Marta, elas querem participar. Até no currículo, eu joguei com a Marta. Sim, isso tem um impacto no clube como um todo, não só em trazer público, mas em construir o nosso clube, em construir o nosso elenco e, obviamente, a comunicação. A gente acabou de abrir um mini-museu, o nosso primeiro mini-museu dentro do estádio, e a Marta está ali, uma das jogadoras mais reconhecidas, em contar um pouco da história dela, não só no mundo, mas ela foi a primeira jogadora do London Pride a chegar a 100 partidas pelo clube. Então, a gente tem uma homenagem a ela também, e isso faz parte do nosso dia a dia. A Marta, inclusive, sentou com vocês para falar um pouco do nosso time feminino, falar um pouco do futebol feminino nos Estados Unidos, mas ela é realmente um orgulho para os brasileiros e um orgulho para o nosso clube aqui. Muito bem!